Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Uma moto move-se numa estrada retilínea AB, partindo de A com velocidade constante V1 de 20 km por hora. Ao atingir o ponto M médio de AB, então bem no ponto do meio, a velocidade muda bruscamente para V2 que é igual a 80 km por hora. Então quando ele chega no meio, ele acelera e aumenta a velocidade para 80 km por hora. E se mantém constante até atingir o ponto B. Então metade da viagem ele faz com 20 km e a outra metade ele faz com 80 km por hora. Determine a velocidade escalar média da moto em todo o trajeto. Vamos fazer o desenho. Está aqui o trajeto, aqui é B, aqui é A. Bem aqui no meio está o ponto M. Ok? Daqui até aqui a moto faz em uma velocidade de 20 km por hora. E daqui até aqui a moto faz em uma velocidade de 80 km por hora. Então aqui é mais devagar, aqui é mais rápido. Bom, daqui já dá para ver que aqui ele vai levar mais tempo do que aqui. Eu até posso dizer, já que é 4 vezes mais a velocidade, então o tempo neste aqui vai ser 1 quarto do tempo que ele levar aqui. Se ele levar aqui 10 minutos, aqui ele vai levar 1 quarto. 10 dividido por 4. Porque a velocidade é 4 vezes mais. Então o tempo vai ser 4 vezes menos. Bom, mas vamos lá. Eu quero saber a velocidade escalar média em todo o trajeto. Então a velocidade escalar média em todo o trajeto vai ser o quê? Vai ser o deslocamento total sobre o tempo total. Eu sei qual é a distância de A até B? Ele não me informa no problema. A única informação que ele me diz é a velocidade no primeiro trecho e a velocidade no segundo. E me diz que a distância de A até M é igual à distância de M até B. Então se eu disser que a distância de A até M é D, eu posso dizer que a distância de M até B também é D. Então no trecho total eu posso dizer que a velocidade média vai ser 2 vezes D dividido pelo tempo total. Certo? Mas qual é o tempo total? Então eu posso usar aquilo que eu falei sobre o tempo. Que se aqui o tempo vai ser 1, aqui o tempo vai ser 4 vezes 1. Por quê? Porque a velocidade é 1 quarto. Então eu posso usar essa informação. Mas eu também posso utilizar essa forma da velocidade média em cada trecho. E veja só. Então a velocidade média no trecho 1 vai ser o quê? Vai ser a distância no trecho 1, que é D, dividido pelo tempo no trecho 1, que eu vou chamar de ΔT1. Ok? Bom, mas a velocidade no trecho 1 é o quê? É 20. Então é 20. Vai ser igual a D sobre ΔT1. Se eu isolar ΔT1, eu vou ter que ΔT1 é igual à distância dividido por 20. E deixo essa informação guardadinha aqui por enquanto. No segundo trecho vai ser o quê? Velocidade média no trecho 2 vai ser a mesma distância D, dividido pelo tempo ΔT2. Ok? Então, como a velocidade média no trecho 2 é 80, então vai ser D dividido por ΔT2. Daí eu tiro que ΔT2 vai ser o quê? D sobre 80. Ok? Então é daqui que eu percebo que esse daqui, tá? Que esse daqui é 4 vezes mais do que esse. Ou seja, esse é 1 quarto desse daqui. Tá? Mas por que eu fiz isso daqui? Porque eu preciso, aqui no ΔT total, somar esse com esse. E vocês vão ver que aqui só vai ficar D e lá vai ficar D. Então veja só. Então agora jogando essas duas informações lá, tá? Essa e essa informação aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média em todo trecho, tá? Vai ser igual ao ΔS total, que é 2 vezes D, dividido pelo tempo total, que é o tempo 1 mais o tempo 2. Então D sobre 20 mais D sobre 80. Isso aqui vai dar o quê? Então 2D sobre... Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, que é 80. Então aqui eu vou multiplicar por 4 para dar 80. E para não alterar, multiplica em cima por 4. Então vai ficar 4D sobre 80 mais D sobre 80. 4D mais D, 5D sobre 80. Então vai ficar 5D sobre 80. Divisão de frações, né? Conserva a primeira, que é 2D sobre 1, né? É uma fração. Vezes o inverso da segunda, que é o quê? 80 sobre 5D. D simplifica com D, dá 1. Então, 80 simplifica com 5, vai dar 1. 30 por 5, 6. 16. E daqui eu chego que velocidade média vai ser o quê? 2 vezes 16, 32. O quê? Km por hora. Ok, pessoal? Veja, esse problema a gente usa muito a matemática para resolver. E eu preciso perceber essa situação aqui. Tá bom? Então é isso aí. Escreva-se, curta, compartilhe. E até a próxima.